Ah, meu Deus, ela é muito carinhosa, a mamãe ama ela, né minha filha, olha, ela voltou, porque a gente vai botar uma roupinha fashion, porque ela vai fazer uma sessão de fotos, né minha filha, adoraram a roupinha dela de vaquinha, ela vai fazer uma sessão de fotos, vai, eu sei meu amor, eu sei, ó, o look é esse aqui, ó, o look, é a blusinha, olha a blusinha, blusinha de oncinha, né, que a gente adora blusinha de oncinha, mas tem a calcinha, a pituca, olha a calcinha, a pituca, imagina a pituca de calcinha, a pituca, eu sei, minha filha, tá bom, ó, ó, tá, mas tem o ossinho, o ossinho, tem o ossinho, né, pituca, o ossinho na cabeça, é, ela vai botar o ossinho na cabeça, tá bom, pituca, vamos lá, tá, a mamãe põe a roupinha com você, minha filha, a mamãe põe, tá bom, vamos lá, ó, foi rápido, viu, eu sei, eu sei, é, a mamãe tá aqui, 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 pronto, minha filha, pronto, eu sei, minha filha, pronto, que linda, olha, olha só, olha a blusinha, que fofinha, tá linda, tá linda, gente, tá linda, agora vamos botar a calcinha, calcinha dá um pouquinho mais de trabalho, mas é rapidinho que a mamãe põe, né, minha filha, rapidinho, ó, ela fica paradinha, ó, bota aqui a piazinha, e aí, a pituca, voltamos, é porque a pituca destruiu o cenário, derrubou o celular, né, minha filha, é, ela é levadinha, essa menina, tá, a mamãe vai botar a calcinha, põe aqui, tá bom, minha filha, tá bom, põe, botei uma perninha, ó, ó, botei outra, agora vamos subir a calcinha, mamãe sobe a calcinha, pronto, minha filha, pronto, tá, mamãe põe, tá bom, tá bom, pronto, aí, mamãe já botou, ó, rapidinho, isso, ó, Ai, que linda, gente, pronto, taram, ó, aqui, 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 tchau, 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 Rápido Olha que lindinha Pronta para a sessão de foto Ponto, meu amor Ponto, tá linda Viu como ela gostou? Ela até parou Tá linda, minha filha Mostra que tá linda Bumbum E ó Ai, caiu Pronto, Ponto, achou Achou, achou Que linda Vamos pro desfile, vamos fazer desfile Desfile de bota Toca no desfile fashion Pronta para a noitada Ó Lógico, se tirar aqui o ossinho Ela vai ficar pronta para a noitada Gostou, meu amor? Ai, ela tá tão linda, gente Vou fazer um carinho Tá bom, minha filha Tá bom, minha filha Tá bom Ai, ui Vamos em cima, tá? Coração Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Obrigado.